Tada, feliz hoje, né? Todo dia, mas hoje mais por ser o dia da mulher e por estar inaugurando esse espaço, nesse dia tão significativo, não é? Olha que eu fiquei feliz, muitos amigos, o pessoal, tudo veio, veio prestigiar. Veio, e está aqui desde antes das 6 horas, muito obrigada mesmo. Olha, eu tenho uma, eu estou trazendo um abraço do professor Nain. Professor Nain, você é meu irmãozão, muita paz e muita saúde, muito obrigada. Você me ajudou muito e continuará me ajudando, obrigada. Toda a família Nain, toda a família Progresso, né? É isso aí, falamos aqui com a deputada, está aqui também Lígia Panoquia, que veio prestigiar hoje a nossa amiga, a deputada Janete Pietá. Janete é uma mulher muito iluminada e desejo que ela tenha um mandato com muita luz, da mesma maneira que eu entreguei para ela de coração o meu prédio, Lígia Panoquia, para que ela fizesse o comitê dela e que graças a Deus ela teve muita sorte lá, ela vai ter também em Brasília a mesma sorte que eu deixei para ela. Um beijo, Nelson, um beijo. Bom, é isso aí, falamos aqui com a Lígia Panoquia, está aqui nosso amigo também, o professor Paulo Censo, tudo bem? Veio prestigiar a nossa deputada. Sim, é um prazer estar aqui. Eu acho que Guarulhos está muito bem representado com a nossa deputada federal, Janete Pietá. E nós estamos aqui muito felizes, porque nós acreditamos que Guarulhos, com essa representatividade, ganhará um impulso ainda maior no cenário nacional. Como é que anda a Torricelli? Graças a Deus, muito bem, conseguimos colocar novos cursos, né? Colocamos agora o curso de engenharia da produção, colocamos o engenharia da automação, jornalismo, publicidade e propaganda, comunicação social, então, e está vindo mais aí. Eu estou aproveitando aqui, trazendo um abraço do professor Nain. Eu estou representando o professor Nain hoje aqui, que ele não veio, e ele comentou do senhor, e eu aproveito, se quiser mandar um abraço. Sem dúvida, o Nain é um grande amigo, poucos sabem que eu trabalhei com ele no início da minha carreira, né? E eu tenho um carinho muito especial, um grande abraço a ele. Como eu disse aqui, quem faz uma educação com qualidade em Guarulhos, tem a parceria. Nós não somos nunca concorrentes, nós somamos para que Guarulhos tenha uma educação de qualidade. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Esse é o mantenedor da faculdade Torricelli. Até mais.